De rodovias para assuntos policiais, mas ainda com notícias de Teoflotone, onde uma casa pegou fogo no bairro Joaquim Pedrosa. O quarto do casal foi um dos ambientes atingidos e onde o fogo foi mais severo. Um desentendimento familiar pode ser a motivação. O cabo do Corpo de Bombeiros, Felipe Vilas Boas, gravou um vídeo. Nós contactamos uma equipe que estava nas proximidades aqui do local, realizando uma patrulha de prevenção e apoio à Polícia Militar. Essa equipe chegou ao local, já encontrou a residência ainda em chamas, porém o morador já estava iniciando esse combate. Essa equipe já deu continuidade a esse combate. Quando nós conseguimos chegar aqui com o caminhão de combate incêndio, a situação já estava bastante resolvida, o fogo já havia sido controlado. Então, nós demos continuidade com a realização do rescaldo no local. Queimou toda a mobília que tinha no quarto, o mais afetado pelas chamas, alguns eletrodomésticos, mas o fogo ficou bem concentrado no dormitório da residência. Segundo o solicitante, a mulher que morava com ele no local, ateou fogo na residência e assim que ele chegou da rua, percebeu a situação com as chamas já tomando conta da residência. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.